E aí meu querido, tranquilidade, dando continuidade aqui a nossa gameplay de Diablo 3, vamos lá, vamos ver o que a gente trocou essa arma aqui no vídeo passado né, parece que agora a gente vai bater bem mais rápido, que tava um nojo já, batendo daquele jeito, nossa ira tava acabando muito rápido, e vamos ver aqui o que Tirael descobriu na pedra, na lasca da pedra. Pedra das almas de alguma forma, exatamente, ele vem acumulando o poder das almas de Hesperia, para poder alterar a pedra, mas não sei com qual propósito, ele está matando todo mundo, o que mais você precisa saber, ele vai matar todo mundo, precisamos saber o que ele fará em seguida, e para isso precisamos entender seu plano, que entender o que, vamos dar na boca. Será que é aquele palhaço daquele general dele? Deixa ele, antes vamos aqui, vamos melhorar essas gemas aqui do nosso set. Vamos remover as gemas que a gente tem, já que é de graça né, isso aqui também, vamos remover essas gemas. E vamos aqui, só poder fazer uma dessas, não é possível gente. Será que a gente tem que pegar no banco? Acho que tem né. Podia já andar pra fazer o rolo todo. Tem que pegar as gemas aqui né, mas tudo bem. Dá essa moral ai blizzard. Poxa. A gente não pode fazer nenhuma dessas. Vamos ver a vermelha. Ouro extra. Qual é a melhor vermelha que a gente pode fazer? Ficou 50 mil que gastamos aqui. Retalasqueira. Ah tá, azul não vai dar pra gente fazer o que a gente quer mesmo? Vou ver. Vou ver estrela. Isso aqui faz o que? Essa aqui. Essa no peito. Essa aqui. Essa no anel. Vou fazer duas vermelhas pra colocar na calça. Opa. 160. Essa é 130. Melhor botar duas. Uma dessa. Vejo isso quando tiver mais gold. Vou vender essas tralhas toda aqui. Eu ia ter vendido ali em cima né. Mas eu gosto da garotinha. Vou deixar só essa arma aqui. Vai que dá ruim né. Com essa lança. Vou andar na boca desse maluco. E aí. 9� desde 01. 10. 10. 11. 10. 11. Essa é a diferença. Pô, baixam mais os meus arqueiros. Cadê meus arqueiros? Ainda não. Ainda não. A minha ira está abaixo. Ainda não. Eu estou batendo a mesma coisa da outra arma. Cadê esse palhaço? Podia botar todos os mobs do jogo tudo em reta, né? Uma linha reta é só ir passando e matando. Ainda não. Ainda não. Que merda, hein? Que merda, hein? A minha ira está abaixo. Paciência. Preciso de mais ira. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não, isso é simples. Ainda não. Que merda, hein? 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 Ah... Que merda, hein? 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 Que merda, cara? Ainda não Que merda, não ajudaria, né? Sai! Sai, sai! Tomei Tomei Pô! Olha o lag Lag me ajudando Pra ficar legal Cabeça Ufa! Lag só pra me ajudar Opa! Outro esqueminha daqueles Esqueminha bacana Vamos que vamos Esqueminha bacana O dano está baixo para conseguir derreter esses bichos Se fosse no perito, ia dar bonitão O perito ia dar, mas Nessa dificuldade Assim como o diabo morreu Nós lutamos por tudo o que é bom Não podemos perder Os justos morrem com a mesma facilidade que os maus correm Lute em cada combate como se fosse seu último Tem que botar as gemas vermelhas Isso que eu vou fazer Tirar essa merda dessas gemas aqui e colocar tudo vermelha Porque a gente dá dano em elite Mas nos monstros normais A gente não está dando tanto dano assim Então é isso que eu vou fazer Isso que eu vou fazer O que tem para cá Nada que preste Um ourinho Quando eu voltar lá na cidade Eu vou voltar agora na cidade Não, voltar agora não Não, voltar agora não Ainda não Sem ira suficiente Ainda não Qual é mais uma caos? É só que você engaixa Eu acho que a gente encontra as outras senhores das chamas Mas não consigo lembrar como foi Só me lembro Ele não está nesse corpo O pingente Ele está aqui Mas Pela luz Sou eu Como pode? Eu morri Eu não posso Não posso ter morrido Mas morreu Maldita Ainda não Ainda não Acabou de matar a mulher Vai vingar a mulher Maldito Vou dar uma Vamos lá Tá falando ali Senhoras das Senhoras das Senhoras das Chama Mortas Então Então Am 101 Amém 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 Gan Será que tem aqui alguma? Qual foi, Manos? Por que tanta porta? Inferno. Uhum. 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 Umu-humu. Tente serinho Tô dando contigo, mano Que babaca aqui Ainda não Beleza, mano Vai 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 Burn 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 Queima Vai Morreu maldito A Merda 700 De Bonitão Não aguento Caraca Estou jogando com essa merda Aqui Eu Tinha colocado isso Será que é por isso que a gente está batendo pouco com essa arma? Vamos ver Que merda Que merda 20% 20% Menos Caraca Caraca Não Morre Que merda Que merda Que merda Trocar Trocar Do que nós vimos em todas as nossas viagens Por mais grotesco que fosse Me preparou para isso Que merda 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 É mais uma O que é isso? Toma! Não, não, não. A gente está aqui, vamos ver o que está entrando em cima, para a gente conseguir chegar no 66, 720 porrada de força, 120 e bonitão. A cruzada continua! Ainda não. Nada que preste aqui. Vamos seguir nosso caminho. Morre, exceto. Tomara que agora seja o boss, né? Tomara. Não posso fazer isso. Caraca, que merda. Tá bom. Vou dar na tua boca. Vai tirar muito dano. Não, mas meu paladino não me cura. Não, ainda não. Bate nele. Vai, vai. Inferno. Paladino não me cura, paladino. Nossa senhora Tá nessa reta desse fogo aí I don't know Ai do fogo Por que deu pra pegar os itens? Uma pata rachada aqui mano Levarei Livro e fim ao conflito A paz Na morte Nós nos veremos de novo Maltael É Foi Ah tinha um sanguinho aqui Preciso pegar Vamos voltar Antes Vamos ver o que a gente precisa O que não precisa Hum Precisa matar alguma coisa? Qual era essa massa aqui? O escudo que é igual um portão Isso aqui já vai fora Vender essas emudices todas Calça 300 e bonitão Essa calça pra cá Essa lança de uma mão Vou deixar aqui também A cinta é melhor Isso aqui O nosso é melhor Da vitalidade Prefiro vitalidade Opa É A nossa também é melhor A ombreira A nossa é melhor Mas dá 13 de fúria do paraíso A gente vai perder aqui 30 e um pouquinho de força Mas a fúria do paraíso vai tirar mais Mas eu vou deixar aqui Agora vamos às gemas Colocamos as gemas azuis Opa Remover 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 Deixa eu ver lá O que eu tenho de vermelha O que se tem de vermelha 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 Deixa eu pegar essa azul aqui Vermelha 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 da força Isso é importante Então vamos aqui de novo Criar item Vamos lá Gemas vermelhas Criei uma vermelha Bonitona Dá 60 e pouco de força Commitou as Criei uma vermelha Criei uma vermelha Agora sim Será que vai funfar? Vamos ver Caraca, eu fazendo merda, gente Gastando dinheiro à toa Esqueci Das vermelhas que tem aqui Daria pra fazer até uma muito melhor Vamos ver Caraca, o de bigode aqui Ainda bem que a gente não gasta dinheiro Pra remover, né Ele remove de graça Dá pra fazer uma Mais duas bonitonas Show Agora acho que vai aumentar Um pouquinho de nada Nossa força Show de bola Agora sim Podemos ir Mas o vídeo já tá ficando bem grande Meu querido Muito obrigado por ter assistido Obrigado por acompanhar essa série aí no canal Por favor Não deixe de se inscrever De deixar seu gostei E qualquer crítica Dúvida Sugestão Só deixar aí nos comentários Valeu? Meu querido Forte abraço Fica com Deus E até mais Tchau 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 Tchau